Fala canal Coisas de Eletricista, tudo certo com vocês pessoal? Nesse vídeo nós vamos fazer um teste prático com fuga de corrente elétrica em uma instalação onde o sistema de aterramento é o TNS. Bom pessoal, aqui é o quadro de distribuição de uma instalação que eu montei. Aqui nós temos o IDR bipolar. Esse IDR faz a proteção de todos esses circuitos. Vamos ver nesse sistema de aterramento TNS como o IDR vai reagir, o disjuntor do circuito vai reagir. Estou aqui com um pedaço de condutor. Vou colocar uma ponta dele no barramento de proteção. E a outra ponta eu vou colocar na saída aqui de algum disjuntor, de um circuito. Todos estão armados. Então aqui agora eu vou encostar. Neutro e terra, eles estão em contato. Então eu colocando o condutor de fase em fuga para uma massa aterrada com sistema de aterramento TNS vai fechar esse curto. O disjuntor vai enxergar esse curto. Também o IDR vai enxergar a fuga de corrente elétrica entre fase e sistema de aterramento. Tivemos aqui a proteção tanto do disjuntor quanto do IDR, os dois juntos ao mesmo tempo. Pessoal, eu mostrei para vocês em caso de fuga de corrente elétrica. Em quadro de distribuição onde tem IDR e o sistema de aterramento é o TNS. Em caso de fuga de corrente elétrica, tanto o disjuntor quanto o IDR, eles fazem a proteção. Então, o disjuntor vai enxergar o curto-circuito entre fase e o sistema de aterramento que é interligado ao neutro. E o IDR também vai enxergar a fuga, o contato entre fase e aterramento. Teste prático do canal Coisas de Eletricista, junto com vocês no dia a dia. Galera, tamo junto aí. Um abraço e até o próximo vídeo.